E aí rapaziada, tarde um abraço aí pra todo mundo, tudo certo? Vamos aqui, ruim de carga, não tem serviço, o que tem não presta Não sobra nada aí, tamo aqui paradinho aqui, tá bom Finalzinho da tarde aí agora, o sol já deu uma amansada aqui Acho que eu vou bater uma água nesse caminhão aqui, que não tem nada pra fazer Vou lavar pelo menos a gabina e as rodas aí, pra não encardir demais aí Tá bom povo Aí como é que tá o bichão aí, graças a Deus aí, tá tudo organizadinho Vamos ver se eu consigo filmar pra vocês ali, como é que vão fazer pra Como é que eu faço ali pra jogar uma água e dar uma desencardida aí Vou dar um tratinho só na gabina e nas rodas aí, no escapamento, tá bom Só pra aparência Vou dar um tratinho só na gabina e nas rodas aí, no escapamento, tá bom Não, 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 não Tchau, tchau. 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 Vamos ver se eu acabo de fazer aqui. Aí, rapaziada. Olha o caminhão. Tá quase pronto aí. Só falta limpar as portas por dentro. Lá ver o quebra-sol aqui, ó. Ó quem tá me ajudando aqui também. Por isso que rendeu serviço, ó. Dá oi. Oi. Beijo. Tchau. Tchau. E aí, rapaziada. Dá uma lavada aqui nos tanques, nos paralamas. Depois, na hora que secar, passar um pretinho e filé. Amanhã, vamos ver se eu consigo lavar a carreta. A carreta não tá muito suja também, não? Mas... Sem usar produto forte, sem nada. Só lava com detergente neutro. Senão, mancha tudo, depois dá mais trabalho ainda. Falou, povo. Mas beleza aí. Agora... Ó. Acabando o dia. Já deve ser umas sete horas da noite. Estamos aqui. Falou, rapaziada. A coisa dá um grito pra nós aí. Vamos embora. Dá tchau. Tchau. Beijo. Dá beijo. Beijo. Tchau. Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.